Então, muito boa tarde a todos. O objetivo deste vídeo é realmente dar esclarecimentos aos alunos que estão a fazer agora a escolha das optativas e falar-vos um pouco sobre Financial Economics, ou Economia Financeira, que será a cadeira que eu irei elecionar. Portanto, o meu nome é Sérgio Lagoa, eu irei ser o docente da cadeira no segundo semestre, portanto, a cadeira passou este ano para o segundo semestre, tenho isso em atenção, e irei lecionar também em inglês como habitualmente. Portanto, já esta cadeira tem vários anos e tem sido bastante bem sucedida e temos lecionado já nos últimos anos sempre em inglês, o que torna um bocadinho mais difícil, mas tem funcionado muito bem também. O objetivo da cadeira é introduzir os principais conceitos deste, digamos, desta área da economia, que é a economia financeira, que em certo modo é uma continuação da economia monetária, mas numa perspectiva mais microeconómica. Portanto, daí que as cadeiras onde nós vamos beber maiores conhecimentos e maiores bases é para além da economia monetária, a microeconomia e também as finanças. Os nossos principais objetivos são perceber como é que os investidores escolhem, digamos, as suas carteiras de investimento, sendo a carteira o conjunto de investimentos que podem incluir ativos com risco, ativos sem risco, ações, obrigações, também mercadorias, etc, etc. Para além disso, iremos também ter uma preocupação em perceber o funcionamento dos mercados financeiros em equilíbrio, e como é que eles funcionam em condições de eficiência. Também falaremos de alguns pontos em que o mercado, portanto, se desvia destas condições de eficiência. Finalmente, temos como objetivo também valorizar os ativos fixos, de rendimento fixo, e também as ações. Portanto, sendo que os ativos de rendimento fixos são, assim, de uma forma mais simples, as obrigações. Portanto, estes são os quatro objetivos principais, que depois se traduzem no nosso programa, que tem seis pontos. O primeiro, que é a teoria da carteira. O segundo, falando-nos dos modelos de equilíbrio nos mercados financeiros. O ponto 3, eu irei fazer uma breve descrição das instituições financeiras e dos mercados. No ponto 4, iremos, então, aqui abordar mais especificamente as obrigações, a sua valorização, e iremos também, no ponto 5, falar da valorização das ações. E terminamos com o ponto 6, onde faremos a utilização dos vários conceitos que fomos aprendendo ao longo da disciplina, para compreender como é que os mercados financeiros têm evoluído nos últimos anos. Em maior detalhe, a teoria da carteira fala-nos de como é que os investidores escolhem, assim, de um ponto de vista teórico, e tendo em conta a sua aversão ao risco, entre várias carteiras. Portanto, aqui é uma abordagem microeconómica, em que vamos ver como é que é possível determinar a fronteira eficiente, portanto, o conjunto de investimentos que é mais eficiente para o investidor, tendo em conta aqui a diversificação do risco, tendo em conta também o ativo sem risco, que é um ativo muito importante, porque permite, de algum modo, diversificar o risco, porque a sua rentabilidade é constante. No ponto 2, um ponto com alguma extensão, iremos falar de um modelo, digamos, mais conhecido de todos nos mercados financeiros e dos profissionais, que é o Capital Asset Pricing Model, que é o CAPM, que nos vai permitir dizer qual é a rentabilidade e quais são os preços em equilíbrio nos mercados financeiros. E ele parte também, já agora, da teoria da carteira. Portanto, este modelo é muito importante, apesar de ser um modelo teórico, que depois é aplicado mais em concreto através do modelo de índice de mercado, onde nós iremos aqui utilizar alguns conceitos até de econometria e de estatística, para estimar o modelo com base nos dados. Portanto, esta é uma área onde existe um conjunto muito vasto de dados e onde é possível utilizá-los para compreender melhor o funcionamento dos mercados e também das decisões dos investidores. Portanto, só uma nota para referir que o modelo CAPM é importante não só para o investidor, mas também para, por exemplo, as empresas do ponto de vista da regulação. Os reguladores também têm muito interesse neste modelo, porque ele vai dizer qual é que será a rentabilidade de equilíbrio justa para uma determinada empresa, para um determinado setor. E, portanto, permite saber se as empresas estão a ter ou não excesso de lucro acima do que seria justo. Estão a ter práticas que, de algum modo, possam garantir lucros existentes e, portanto, exijam aqui a intervenção do regulador. Daí que esta disciplina também é útil, não só para, numa perspectiva mais utilitarista da gestão de investimentos privados, mas também numa perspectiva da economia pública, da regulação das empresas e do funcionamento eficiente dos mercados. é um mercado eficiente ou não, um mercado financeiro em concreto, e isso tem implicações de longo alcance também na teoria económica. E é precisamente esse o ponto que nós iremos também abordar, a eficiência do mercado, perceber como é que os preços reagem num mercado eficiente, num mercado que funciona, digamos, de forma perfeita, em que, portanto, a informação é também perfeita e os investidores conhecem essa informação e reagem de forma imediata. Portanto, essa é, digamos assim, uma situação ideal de funcionamento do mercado que iremos ver se é verdadeiro ou não. Portanto, iremos estudar alguns desvios a esta hipótese e depois concluir se realmente ela é verdadeira ou não. O ponto 3 que iremos falar também dos vários mercados financeiros, os mercados bolsistas, os mercados fora da Bolsa e tentar também ver o papel dos vários intermediários financeiros que são mais ativos nos mercados financeiros, como os bancos de investimento, os bancos comerciais e também os brokers e os dealers. Portanto, todo o papel dessas instituições será abordado também no ponto 3. No ponto 4, iremos falar então das obrigações, com um destaque para o risco de crédito, perceber como é que se determina, por exemplo, o rating de uma obrigação e perceber também o impacto que a taxa de juros tem no preço de uma obrigação, através de conceitos como a maturidade, a duração, a convexidade. E aqui iremos partir dos conhecimentos que já temos de outras disciplinas, dignadamente de economia monetária, para depois aprofundarmos estes tópicos em particular. O ponto 5 é um ponto bastante importante e normalmente desperta muita atenção, em que iremos estudar como é que se valorizam as ações, qual é que é o preço, digamos, justo de uma ação para perceber se ela está sobre ou subvalorizada. Isso será feito através de vários rácios, de vários modelos. Um deles é um modelo dos rácios, um modelo dos dividendos descontados, é outro também muito importante. Iremos aqui perder algum tempo em perceber o papel que os dividendos têm na determinação do preço da ação. Finalmente, no ponto 6, iremos dar aqui um toque, digamos, mais contemporâneo, mais ligado à realidade, onde vamos estudar as várias crises do mercado bolsista, que ocorreram desigradamente até a crise do coronavírus, a crise da dívida soberana, a crise de 2008, a crise do dot-com de 2000, 2001. Portanto, iremos estudar essas várias crises e tentar perceber as razões e as ligações entre elas e, a partir daí, também tirar conclusões sobre quais é que são os drivers, quais é que são os fatores mais importantes nos mercados financeiros, como seja a política monetária, o risco e também o ciclo de negócios. Portanto, estes são os seis pontos que nós iremos abordar nesta disciplina, sendo que este último será também abordado com a vossa ajuda, uma vez que vocês irão fazer um trabalho que incide também sobre esta questão. E, portanto, vai haver apresentações nas aulas em que teremos a oportunidade de discutir estes pontos. portanto, muito obrigado pela vossa atenção, desejo-vos as melhores felicidades na escolha das optativas e também na perseguição dos vossos estudos, agora no terceiro ano. Então, muito obrigado e adeus. Com licença. E, portanto, muito obrigado e adeus. 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 Obrigado.